Gata, brota aqui pra gente fazer um... Caraca, não acredito. Acabamos de sair da academia e tu já vai tomar um Sprite. Cadê o Whey? Tem que tomar é o Whey, porque senão assim é um passo pra frente e cinco pra trás. E eu já passei pelas cinco fases do luto. Negação, tristeza, loucura, esquizofrenia, tesão e agora eu tô na cesta. A sede. P*** de luta é esse? Oi, lindo. Risos, emoji de foguinho. Nobara, essa galera parece forte. Por que você acha isso? Ele é um bombado e ela é uma tremenda gostosa. Ai, Megumi, eu soube que seu amigo morreu. Coisa triste isso, né? Mas olha, pode contar comigo pra tudo. Gosto de LOL, animes e videogame. Agora é só esperar a pica. Ninguém é tão legal assim. Ela me quer. Ué, menor. Tu tá triste. Tá deprê. Teu amigo morreu. Teu pai te abandonou. Tu ainda foi bulinado na escola. E tá desempregado. Pior que ele acertou tudo. E sabe quem liga, menor? Ninguém. Foda-se. Aí, deixa eu te perguntar. Sou só eu? Ou aqui tá muito calor? Por que todo mundo tira a camisa pra mim? Falando nisso, o meu nome é todo. Todo? Todinho seu, tigresa. TIGRESA! 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 Eu sou um tacho guerreiro! Tá uma porra. Me fala aí, menor. Que tipo de mulher era dentro pra você? Como assim era dentro? Dentro, tu macetava até o Biribau quebrar a corda. Que era duas pandeiradas e o samba acabava, menor. Porra, entendi. Tá. Eu gosto de e-girl. Cabelo colorido, baixinha, timidazinha, cheia de maquiagem e vários problemas psicológicos. Sim, eu romantizo isso. Cruzes! Aham, o que mais? Tem que jogar logo comigo? Tem que me chamar de nanolado? Peito grande é opcional, mas a bunda grande é excepcional. Fala mais! Eu gosto de menina shape Mewtwo, tá ligado? Quadril, coxa grande, mas uma cintura fina. Ai, ele tá me descrevendo. Tá. E o que mais? Eu acho que é só isso. Essa seria a mulher perfeita. É só isso? Você não falou o mais importante. Cadê o Pinto? O Pinto! Eita porra! Mulher bonita não tem que se preocupar com nada não, linda. Eu sabia que ela me queria lésbica. Que tal se a gente fosse ir lá pra casa? Pra fazer umas costuras. Aí tu levaria a tua tesoura, eu levaria a minha, tá entendendo? E se por acaso aparecesse assim uma aranha? A gente acharia outra e botaria pra brigar. Tá entendendo? Ah, e a gente também pode, sabe fazer o quê? Comprar uns sapatos. Aí eu compro um sapato assim, bem grande. E você também, tá entendendo? Sai, gay! Ah, tá. Plano B. Posso você, então? Esses jujutsus tão cada vez mais modernos. Foda, menor. A gente tenta ser amigo e o cara só gosta de mulher padrãozinha. Sem personalidade, sem diferencial. Peraí, não tô entendendo. Tu gosta então é de homem e não de mulher? Não, menor. Tá se confundindo. Se tem cabelo longo, seja peruca ou não, é mulher. E é dentro. Se liga, menor. O melhor de toda compra é o brinde. O meu negócio, parceiro. É perereca! Porra, menor. Turunco ouviu falar que o melhor da feijoada, menor. É a linguiça! Eu não tenho tempo pra isso. Daqui a pouco eu tenho consulta no psicólogo. Caralho, o cara é maluco. E hoje com salsicha. O que c*** é essa? As minhas bolas tão torcidas! Para de gritar, cacete! Caraca, menor. Gordão, hein? É só meu pelo. Só magro por debaixo. Debaixo da banha, né? Maluco do caralho. É isso, Yuri. É Yudi. Ser Sigma é um estilo de vida. Não leva muito tempo. Em breve você estará comentando. Real. Em todos os posts que vê por aí. Campari, meu. Quero meu campari pra começar o dia, meu. Deixe que esse é o solo. Houve um equívoco no entendimento do que é ser um Sigma. Não tem nada a ver com destratar mulheres ou viver um estilo de vida basal. Fala pra c***! Ser Sigma é acordar às 6 da manhã. Fazer um car depois de você priorizar sua saúde. Ser Sigma é trabalhar, estudar horas cronometradas. Fizando sempre seu alto desempenho. Estar em forma, em dia, com academia e dieta é o respeito com seu corpo. Por isso, em cima, você tem que ser... Puta que pariu, me ajuda! Treino. Um corpo forte é uma mente forte! Eu achava que era só colocar de perfil uma foto do Christian Bale que já virava Sigma. Apesar de terem usado a imagem do psicopata americano como figura de um Sigma, ele é totalmente oposto de que um Sigma deve ser. Exceto pela parte que ele se cuida. A verdade é que não há uma referência clara de um homem que se cuida apenas pra ter uma auto-satisfação e amor próprio. Mas quando tiver, eu poderei, enfim, chegar da foto deste homem e comentar... Literalmente eu. O TDAH, me distraí. Fala de novo. Tá brincando comigo, né? Eu tenho TDAH, olha, olha, desculpa, olha, olha, olha. Acho que ele só tá se auto-diagnosticando com o TDAH porque é mais fácil do que aceitar que ele é um irresponsável. Caralho. É ele que tá andando com a maior influência. O Nanami tá fazendo a ronda no esgoto. Ah, agora se vira, não vou explicar mais, não. Vou ter que fazer como faziam os Astecas, falando com a pessoa pessoalmente. E aí, mano, você curte One Piece? É... Ah, e você gostou do Live Action da Netflix? Eu gostei, achei até que foi o melhor Live Action de anime que teve. Tu viu que essa parada do Zoro dobra quando ele rola? Ah, eu vi. Pô, já podemos ser amigo então, vamos lá na tua casa. Eu nem te conheço e tu tá se convidando pra ir pra minha casa? Qual foi? A gente já riu juntos, falamos a mesma coisa, gostamos de One Piece. Meu irmão já sou mais Chichibukai. Que merda, eu não tenho amigo nenhum, vou aceitar. Tá bom, vamos lá. Aí, tu assistiu aquele desenho do Voicemakers, o Colisão? Para de mandar esses gados. Tô doido pra quebrar essa tua cara de nerdola, Black Piozado. Aí tu me deixa mais deprê ainda? Só porque eu acho que a vida não tem sentido e vivo no escuro do meu quarto eternamente? Acho que peguei um câncer de pescoço só de ver a tristeza que tu é. Volta pro escuro, por favor. Sangue! E olha, agora eu posso dar tchau em 360. Te salvei da pornografia. Agradeça. Só vou não, porque eu sou canhoto. Real. Eu acho engraçado gente como você. Se acham os fodas, mas não conseguem falar com uma mulher, não conseguem socializar, falam mal de tudo que é minoria e se escondem atrás de uma foto do Capitão Pátria. Para tudo que é filosofia e pensamento, há aqueles que distorcem para justificar sua raiva e preconceito. Não estaria sendo injusto em falar que estes são tipo cocô que fica na cerâmica do vaso, mesmo depois da descarga, que não sai nem com três descargas. Nossa, isso é horrível, ainda mais na casa dos outros. Nem me fale. Enfim, o importante para a vida é você estar bem do jeito que vive, buscando hábitos saudáveis. Fala pra caralho, podcast, safo. Isso não inclui raiva, ódio, ego, preconceitos ou desprezo. Falando em hábitos saudáveis, está quase na hora da minha academia. Então vamos ruxar. Por caralho. Se acha aesthetic, é? Bota edit de música nos stories mostrando shape, é? Na verdade eu faço isso mesmo. Por que isso seria engraçado? Eu estou cuidando da minha autoestima. Pra que ficar malhando, mané? Tu não é melhor do que ninguém. Aceita como tu é e pronto. Não é questão de me aceitar como eu sou. Isso eu já aceito. O que eu quero é... Viver bonito, pelado e dizer... Comia. O cara quer comer ele mesmo. O ego do cara está nas nuvens. É assim que você sabe que está gostoso. Apenas. Um peitoral parecendo duas jacas. 45 de braço. Um ombro cebola. E você está aesthetic. É, mas nesse desenho o peito continua pequeno. Até a menor das adagas pode fazer um estrago se bem usada. Então essa é a energia sigma? Mas que bosta, é só eu desviar. Real. Era só você desviar. Mas como vai desviar se está de saci perere agora? Olha a mensagem, hein? Enfim, tenho que ir porque marquei de ver um filme do Ryan Gosling agora. E sabe como é? Ele é literalmente eu. Você não vai me matar? Vou. Mas é que os caras fodas não olham para a explosão. Isso é ser sigma. Explosão. Então, mas alabasta é muito chato. Eu não tanco, não. Pô, qual foi? A alabasta que o negócio fica bom. Ah, eu já prefiro o arco do Arlong. Aquela cena lá da Namco, o chapéu. Chorei. É, mas só tem essa cena de boa nesse arco. Porque é chato. Mano, chato é trilha é barque. Só de ver o Moira lá, porra, dá vontade de morrer. Aí, concordamos. E o arco-marino e forte? Ah, aí sim. Esse melhor personagem. Como eles crescem rápido, né? Desculpa ser uma mãe ausente, querido. Mas o bom aqui é assim, não preciso dar pensão. Hum, falando em dar... Hum, bons tempos, hein? Eita! Vejo que a opinião aqui é de alto nível. Aí, me passa o Insta para eu te encher de Reels que você nunca vai ver. Ô, filhão, já comprei teus na escala aqui, ó. Mas tem que aprender a tomar café, viu? Viu, macho? Caralho, que essa gostosa! É minha mãe. Ah, tá. Você é amigo dele? O Samuel não tem muitos amigos. Na verdade, não tem nenhum. Ele só fica no PC, nesse tal de Discord. Jogando aquele joguinho de apertar botão no ritmo das músicas de anime, sabe? Que porra de jogo é esse? É Guitar Hero? Se for Guitar Hero é massa. Não, não é tão legal assim, não. Mãe! E olha que eu comprei um PC top pra ele, hein? O moço lá disse que era uma tal de... RTX 4090? Quê? Ih, tu tá jogando jogo de ritmo com um PC desse? Ah, ele joga um tal de LOL também. Mãe! Um PC foda desses e o cara usando apenas 1% do potencial dele. Uns com tanto e outros com tão pouco. É inegável. Deus tem os seus favoritos. Céu das 8 da manhã de São Paulo. Nossa! Nem fodeu que é tão escuro assim. Nada. É muito mais escuro. Mas, pô, Alec, assim todo mundo vai morrer sem vitamina C. Pega sozinho, pô. É por isso que o nosso esconderijo é na praia. Inclusive, vou até lá pegar um solzinho de novo. Já tô branco que tô desbotado. Pô, tu não vai me ajudar aqui, não? Eu não. Vai que o Gojô aparece. Oxe, Deus é mais. Bate na madeira três vezes. Pimenta no p*** dos outros é refresco, né? Oxe, ontem foi acalorado e todo mundo deu PT. Gente! Ah, cala essa boca. Samuel? Que isso, catapora? É pira. Ué, Samuel, vamos passar uma quinase nessas espinhas aí? É tu que tá todo periabento aí. Ô, porra, tô virando Thanos, ah! Cheguei! Hã? Gente de ressaca? Porradaria? Um gordo? Que rolê é esse que não me chamaram? Achei que tu era meu amigo, Samuel! Você pegou a minha mãe, retadori. Isso é imperdoável. Eu vou te matar! Momentos antes. Então, Nanami, é que eu ajudei ela a fazer uma sopa do c***. Botei pimentão, cheiro verde. Aí ela ficou falando que a sopa tava gostosa, mas que faltava um quiabo. E o quiabo tava no meu bolso, tá me entendendo? Aí conversa vem, conversa vai, não sei o que, não sei o que lá. Quando percebi, virei padrasto do meu amigo. Mas tá tudo bem, né? Isso é Sigma, né? Nanami? Alô? Oh, alô? Nossa, que respiração forte. Não, Itadori! Isso é ser um pau no c***! Apenas! Regra número 48 do Estatuto Sigma. Nunca pegue a mãe do seu amigo. Mas foi ela que... Foda-se! Tchau! Tô indo ali resolver um caso de família. Tá que pariu. O que é isso? O jujuto dele é uma camisinha que brilha no escuro? Como é, amigo? É uma água viva, seu burro. Não é você. Toda água é vida. É viva! E daí? Quero ver se ela aguenta um socão na cara. Ai! Ai! Ai, que louco! Cadê? Por que você vai fazer isso comigo, Itadori? Samuel, olha, eu sei que eu errei, mas escuta bem. Sua mãe tá solteiraça e tá interaça. Pensa, Samuel, não é melhor que o seu padrasto seja um amigo seu? Que você confia? Sabe que vai ser um bom marido? Do que um desconhecido qualquer? Pensa, Samuel, pensa! Ai! Por que você não desfiou? Porque é isso que os pais fazem. E como dizia Vin Diesel, agora somos família. É, talvez não seja tão... Que papinho, hein? Filho! Quer dizer, Samuel, corre! Calma, Itadori. O Mark tem um cara legal. A gente joga lá junto. Ele é meiaço. Meu Deus. Samuel, um meiaço nunca é uma boa pessoa. Pior que é verdade. Todas as vezes que jogamos juntos, eu me segurei pra não te xingar e pra não trollar todas as partidas, Samuel. Ah, todas as vezes que eu quis te chamar de macaco, resto de abô, órfão, filho da p... Mal no cu, noob, lixo, vem x1, otário. E depois que tarda a partida pra te afundar... E não pode ser, eu acreditei nele. Mas passou, porque o único jogo que você vai jogar agora é Digimon. No caso, você é o Digimon. Vai lá! Isso, meu filhão! Acorda! Você precisa acordar! Tá segura, seu bróxido! Faz a boa aí, pô! Tô ocupado. Fazendo o quê? Comprando a carne pro próximo churrasco. Como é que dizem mesmo? Faz o L. Muita merda! Ah, agora fute! Pera aí. Tá tudo bem. Vai tudo acabar bem. O Samuel vai voltar ao normal e vamos ser amigos. Sabe por quê? Ele aparece na abertura. Olha lá, ó. Ainda não teve essa cena, não, ó. Então vai ficar tudo bem. Ele acha que aquilo da abertura vai acontecer. Ué? Você não sabe? Isso foi um bait do estúdio de animação. Ele é so caralho! Que troca, caiu no peito! Nunca foi tão enganado na minha vida. Por que bota na abertura, senão vai acontecer? Tá sendo igual aquela abertura de Naruto que eles fazem o seno voando e não acontece também. Pode! Agora eu vou meter o louco e foda-se! Tá f***gido, porque eu já brinquei muito de amoeba. Ai. Vixe, ganhei um puro inglês. Só que eu brinquei muito de cabo de guerra na minha ação física! Ai, vou morrer! Detroi de esmer... Calma aí, xoxoto. Xoxoto? Olha a mensagem, hein? Ah, lá veio o Red Pill. Porra de Red Pill. É Sigma, literalmente eu. Obrigado por ter salvado o meu bumbum, Nanami. Simplesmente deplorável o que você fez com o Samuel. Mas e que eu pensei que ele ia ficar bem por causa da abertura do anime? Entenda, Iori. Yudi, porra. Nunca acredite nas aberturas. A maioria é fake news. Apenas. Mas se f*** é, estúdio Mapa! Braço de Tramontina! Corre! Mané correr! Foge mesmo! Calma aí, Netflixus! Ele virou um asterisco! Literalmente não é eu. Aquela música, Nanami! Vai, toma! Vai, toma! Sua gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Sua gostosa! Mas os filhos da f*** não tão deixando nem eu clicar! Expansão de corpinho! Ninguém solta a mão de ninguém! Misericórdia! Meu Deus! É, meu calabreso, agora você mamou. Hell. Tá vendo como não serve de nada ser Sigma? No fim, todo mundo vai morrer e não vai levar nada. Pelo amor, tá parecendo minha avó falando. Verdade, parecia um velho falando. Mas tá, enfim, últimas palavras... Uma pena que o Yuri não vai poder... Meu nome é Yuri, porra! Agora quebrou meu poder no soco, santo protagonismo! Fala abaixo, nega, tá maluco? Ah! Puxo grosso da f***! Oh, porra, pensei que era o Itadori. Nossa, fiquei até com vergonha. Tô saindo. Bora, Nanami! Meteu o luto! Ai, foda-se, eu vou dar mais deidara agora. O Jujutsu é... O MAIS FOTA! Oxi, oxi... Ai, Nanami! Nanami, minha droga! Nanami, por favor, me chuta! Valeu, rapaziada. Dá like que o vídeo tá acabando. Alô! Oi, mãe! Sim, eu comprei os pacotes de arroz. Já, já levo. Tô no meio da luta. Sem problemas, também te amo. Boa noite! Beijo, beijo! Enfim, onde estávamos? Por que não deixou pra retornar depois? O cara me fudeu todo aqui! Regra número um do Estatuto Sigma. Sempre atenda as ligações da mamãe. Entendeu? Entendi. Fala real! É... Rápido! Real! Morri! Oi, mamãe! Esqueceu de falar algo? Sim! Pode deixar que vou levar a maionese também. É lasanha hoje? Ah, tá! Sim, meu amigo tá no chão. Já, já vou levar ele pro hospital. Tá bom, beijos! Te amo, mãe! Só porque não tenho mãe, Alfonso sofre, viu? Ei, você! Não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha? É o seguinte! Se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas, Você vai sofrer a maldição do pônei! Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça! Pônei maldito, pônei maldito, Lá 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 lá! Pônei maldito, pônei maldito, Lá 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 lá! É brincadeira! Vá pro diabo que te carregue, cara!